Oi, meninas e meninas! Vamos costurar saia com recorte simples, mais dicas que ajudam a resolver pence aqui da bolha, também a saia que empina atrás e os recortes que é costurado com vivo. Então, fica comigo e vamos lá cortar e costurar! Vou fazer a modelagem já direto no papel, se você tem a base copia, aí depois você faz as modificações que eu vou fazer aqui. Eu tenho a base do canal, já está toda ajustada em saia reta e está aí abaixo também, tá? Primeiro você vai traçar uma linha reta e colocar o comprimento da sua saia. Marcou o comprimento? Aqui você esquadra, coloca bem aqui retinho o seu esquadro, trace uma linha reta, marque um quarto da sua cintura. Contorne sua cintura, divide por quatro, coloque o valor aqui. E daqui para baixo, marque a altura da cintura. Geralmente dá vinte e três, vinte e quatro. Na linha da cintura, você vai até a parte mais alta do seu quadril, aí você aplica o valor. Aqui na altura, você esquadra. Vem aqui com esquadra, trace uma linha reta. Aplica também aqui um quarto do contorno do seu quadril. Contorno do seu quadril, divide por quatro, qual o valor? Aplique aqui. Com a régua curva, você fecha aqui. Ou faz com a mão mesmo, assim. Vem pontilhando, que dá certo, tá? E aqui traça uma linha reta. Fecha. Isso aqui é uma base e eu já vou fazer a modelagem. Você tem sua base, já copiou. Agora aqui você vai entrar um e vai traçar uma linha antes da linha do quadril, tá? Você termina. Aqui eu vou terminar uns dois dedos antes. Aqui. Aqui na parte da frente, isso aqui é frente. Eu vou baixar. Aqui na parte da frente eu vou baixar um e meio. Você pode fazer com a régua curva, aqui, ou pontilhar. Curvando bem leve até chegar a este ponto. Aqui fica mais retinho e aqui mais curvado. Pronto. Aqui é frente. Eu vou cortar e vou copiar para fazer a parte costa. Eu poderia fazer frente e costa aqui. Mas como eu vou recortar, eu vou precisar retirar daqui. Vou recortar esse um aqui. Aqui não recorta não, corta reto. Depois você recorta. Primeiro você vai copiar. Copia. Aqui. Pronto. Agora que você copiou, você pode retirar esta parte aqui curvada. Pronto. Traça aqui a linha do quadril que você marcou. E aqui na parte de trás eu vou baixar apenas um. Baixa um. Aí traça uma linha reta. Não precisa nem ser curvado, não. Retinha já dá. E na parte de baixo, do meio costa, você vai entrar um e meio. Esse um e meio pode ser dois? Pode. Se você tem muito quadril, pode entrar até dois. Isso aqui ajuda a dar uma forma, mas se você entra demais, vai piorar a sua modelagem em vez de melhorar. Então, o e meio é bem aconselhável. E neste caso aqui, como tem recorte, vai melhorar com o recorte também. Melhorar o que, Luciete? Melhorar, gente, aquela parte de trás da saia que vem aqui, ó, que é o meu costa, né? Aí a parte de trás não fica subindo quando você veste. Então, por isso que você entra um e meio já pra dar essa ajuda. E quando tem recorte, ajuda mais ainda, que é o que eu vou fazer nesta saia. A gente tem que aplicar uma pence. Aqui eu tirei um, né? Então, tira essa linha. Então, deste ponto aqui da cintura até aqui, marca no meio. Aqui. Traça uma linha retinha. Aí vem qual o comprimento da pence. A pence varia entre 11, 12, 13. E o tanto que não der bolha na hora de costurar. Essa é a dica. Não deu bolha, está dando bolha, então você vai descer mais fininho. Então, logicamente, se você faz uma pence muito aqui em cima, vai dar bolha. Porque na hora que você vem aqui fechando os três, que essa pence aqui é de três, ó. Um e meio aqui, um e meio aqui. E aí, se você faz muito aqui em cima, quando você vem fechando, ele vai dar uma bolinha aqui. Então, aqui em cima sempre faz aquele biquinho. Pra não faltar tecido. Coloquei uma pence de três. Aqui. Então, eu tenho que repor esse três nesta lateral. Então, você vem aqui, faça três, marca um ponto. E refaz o quadril. Então, agora, deixa aqui, não vou recortar. Venho aqui nesta parte frente e vamos fazer o recorte. O recorte aqui... Deixa eu ver onde está o meio. Daqui aqui, você vê o meio. Mais ou menos aqui. E... Sobe aqui uns quatro, cinco centímetros, como você achar melhor, tá? Colocar aqui em cinco. Aí, você vai pontilhar. Eu vou marcar aqui o ponto, né? Aí, vou pontilhar até lá. Curvando. Olha a curva. É como se fosse a curva de um bolso. Só que um pouquinho mais profundo. Vou fazer aqui. Você vai fazer essa marcação aqui também na lateral. Aqui, ó. Linha com linha. Encosta aqui, linha com linha. Marca aqui, ó. Assim. Pronto. Marcou. Deste ponto que eu acabei de marcar, eu vou fazer um recorte até aqui embaixo. Vou aqui, pego a metade. Não deste ponto aqui que eu diminui, não, tá? Daqui de fora mesmo. Daqui aqui, você pega a metade. Tá? Mais ou menos aqui. Vou traçar um pouco só de linha reta. Muito pouco. Por quê? Porque esse restante aqui, ó. Tem que ser curvado. Então, deste ponto que você marcou, você vai entrar e curvar. Aí, você encontra. Aqui, eu vou ajustar um pouquinho mais. Que assim, a saia fica mais justinha, mais com a aparência de saia lápis. Meio de um lado. Meio do outro. Aí, traço uma linha terminando em nada. Mais ou menos por aqui. Ó. Até aqui, ó. A gente tá terminando antes da curva. Retirando aqui esse um. Aqui é o corte. Eu cortei, mas antes de cortar, você marca. Faz uns marcações assim. Três, tá bom. Por quê? Porque assim você sabe onde encontrar a marquinha e fazer ficar bem certinho na lateral e no término aqui também. Aqui, antes de eu ter cortado a barra, eu devia ter aumentado um. Não aumentei, não aumentei, aumenta agora. Põe bem igualzinho aqui a barra. Pronto. Aí, daqui para baixo, aumenta um. E traço uma linha reta até este ponto da lateral. Por que fazer isso? Porque a parte da saia está sendo... Eu tirei um aqui, tirei um aqui. Aí, quando você fecha, a tendência é subir. E aí, fica menor que a parte da frente. Então, você baixa esse um que já dá jeito. Agora, pode separar aqui. Pronto. Agora, está no tamanho correto. Aqui também é um recorte. Eu marco um, dois e três para ter ponto de referência. Aí, agora sim, pode cortar. Agora, vamos cortar no tecido. Aqui, ó, o tecido dobrado. Posicionei em cima, cortei tudo com um centímetro de margem de costura. Aqui é o meio. Deixa eu anotar, porque senão vocês vão esquecer. Aqui é o meio costa. Meio costa é aberto. Aqui, ó. Aberto. Esse tecido, na realidade, é cinza escuro, mas eu quero usar o avesso, porque eu gostei desse cinza mais claro. Cortei. Vou marcar a pence. Aqui, ó, bem no, na marca do alfinete, eu marquei o ponto e marca aqui em cima o começo da pence. Pronto. Está marcado. Agora, vamos marcar essas três marcações aqui com giz. Aonde você vai costurar, você marca. O avesso aqui. Pronto. Já marquei. Agora, vamos cortar a frente. Dobre o tecido, posiciona aqui na dobra. Põe peso. Corta com um centímetro mais de costura. Na barra, deixa de dois a três, tá? O tecido é um jeans, ele é bem durinho. E marca também. Frente. Agora, falta a outra parte aqui. Tem que ir mais. Marcar aqui também. Deixa eu virar desse lado, que aí dá pra ver melhor a marquinha. Ó, as marquinhas. Cadê o jeans? Está aqui. Aqui eu estou mexendo na modelagem, mas vocês deixem aí preso com um pezinho, tá? Porque aqui é miniatura. Se eu colocar um pezinho aqui, ó, ele é muito grande. Então, eu estou segurando com a mão mesmo. Mas vocês não. Deixa o pezinho em cima, pra não sair do lugar. Pronto. Pronto, aqui, ó. Já marquei. Frente e costa. Agora, a gente vai tirar o revel da parte frente e também da parte costas. Dobra aqui o tecido. Posiciona aqui e vamos copiar aqui a parte da cintura. Pra copiar, você fecha a pence. Fechei a pence. Posiciona aqui. Vou riscar com giz. Quando é maior, no tamanho real, eu corto direto com a tesoura. Mas aqui é muito pequenininho, então eu vou ter que marcar. Pronto, marquei. Meio costa, lateral. Daqui eu vou... Deixar aqui uma largura de oito, geralmente. É o que eu deixo. Corto aqui na parte de baixo, sem mais de costura. E aqui, um centímetro. Pronto. Aqui é o revel. Da parte costa. Aqui o meio. E aqui, lateral. Posiciona aqui na dobra. Coloca aqui a outra parte. Copia. Retira. A largura é de oito também. Um centímetro de mais de costura. Revel frente. Agora, vamos costurar. Vamos começar aqui pela parte costa. E vamos colocar o zíper. Aqui, você faz acabamento primeiro. É aconselhável zig-zag ou overlock. Porque o viés, ele iria ficar muito grosso no jeans. Em qualquer outro tecido mais leve, pode ser, tá? Aqui eu vou colocar zíper invisível. De boa qualidade. Se o seu tecido for um jeans, for brim, uma saja. Tecidos mais grossos. Coloca o zíper invisível. Que seja de qualidade. Porque senão, ele tem a tendência de estourar muito rapidinho. Se não souber aplicar zíper invisível, tem uma saia que eu já fiz aqui. E tá bem explicadinho. E é da mesma forma que eu vou fazer, tá? Pronto, ó. Fechei até aqui, deixei uma pequena aberturinha aqui. De 12 ou 13, você decide aí. Depende do tamanho da sua saia. Agora, a gente vai colocar aqui. Mostrar aqui como eu faço a costura do recorte. Aí, as outras é igual. Tanto essa, quanto as duas da parte da frente, vai ser costurado da mesma forma. Primeiro, a gente tem que ter o vivo, que eu estou costurando com o vivo. Só que eu não tenho o vivo e agora não tem nada aberto também para comprar. Então, você está aí querendo fazer um viésinho. Se você tiver um viés, dá certo. E se não tiver viés, também o que faz? Você pega uma tirinha de tricoline. Eu tenho aqui. É um pedacinho de tecido de tricoline. Ou menos. Assim, os dois e meio de largura. Depois você acerta direitinho. Então, vai dobrar para fazer esse vivo. Não é tão bom quanto o comprado feito. Porque o comprado feito, ele tem uma altura. É bem gordinho assim. Do lado e do outro lado é bem fininho. Então, ele é próprio já para fazer esse tipo de acabamento. Então, a gente vai dobrar e passar. Aí, você dobra e passa reto. Não é assim também não. Vou também mostrar como que a gente passa para poder costurar. Deixa eu pôr aqui. Para que ajude na costura. Você pega aí. Você não tem o seu vivo. Pega a tirinha, dobra e vai passar. Mas tem um modo certo de passar. Não é reto. Você vai pegar. Dobrou. E você vai fazer curva. Assim. Vai curvando. Dobra novamente. E vai curvando. O máximo que você puder curva. Porque isso ajuda a costurar. Aqui eu já vou dividir em dois. E eu vou precisar das duas partes da saia de trás. Deixa eu terminar esse aqui. Pronto. Então, veja que tem essa curva. Que é para encaixar aqui. Olha como vai costurar com muito mais facilidade. E assim você faz o pedaço da outra parte. E o recorte da frente também faz a mesma coisa, tá? Tem que passar antes. Senão vai ser muito difícil de você encaixar e deixar certinho. Acho que um crepe é melhor ainda do que este de algodão. Que é tricoline, mas também dá certo. Pronto. Então, aqui, ó. Já tenho os dois, né? E agora eu vou costurar e os outros fazem do mesmo jeito. Primeiro, você vai vir aqui. Pôr aqui certinho aqui. Alfinetar, passar a costura antes de aplicar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Então, aqui está os dois lados. Já coloquei aqui na parte da frente também, ó. Coloquei da mesma forma que eu costurei aqui. Costurei essas duas, esses dois pedaços aqui. E agora a gente vai primeiro colocar o revel. E depois a gente coloca frente e costa e fecha as laterais. Vamos aqui fechar as duas pence da parte de trás. Aplicar aqui o revel, costurar. E aqui também, na frente, vamos colocar aqui o revel, passar a costura, depois virar. Aí a gente, direito com direito e fecha as laterais da saia. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto